Olá, o nosso agente vai abordar um tema bacana que é eventos, a gestão de eventos, a profissionalização desse tema que é eventos. Claro, o de Frentas é uma cidade típica nisso, sobretudo na área cultural e a nossa conversa de hoje é com ele, produtor de eventos, jornalista, Faber Vieira. Vamos lá, Faber Vieira, meu amigo. Prazer, Marcinho, estar aqui com você hoje. Nossa, gente. Isso, hoje no Music Bar. Móis sucesso na cidade, rapaz. Toda vez que eu passo por aqui, superlotado, carro pra caramba, gente bonita, pessoal comentando, pessoal pedindo que eu estivesse aqui. Tá demais, viu, velho? Que bacana, que bacana. É um prazer pra gente estar proporcionando isso aqui pra Laura de Frentas, né, pra nossa cidade, trazendo um trabalho diferenciado, realmente, uma casa organizada, com todos os aspectos de segurança, conforto, qualidade, que é uma luta que você bem me conhece há muito tempo, que a gente vem travando aqui no mercado cultural de Laura de Frentas, de sempre buscar trazer eventos de qualidade, uma gestão cultural de qualidade pra cidade, que a nossa gente merece, né? Pois, aí a cidade tem essa tradição na arte, né, rapaz? Sem dúvida. E você bebeu da fonte aqui, né? Sim, sim, graças a Deus já são mais de 20 anos trabalhando aí no mercado, grande parte aqui em Vilas, tenho 30 anos quase morando aqui em Vilas, e a gente teve a oportunidade de participar, inclusive juntos, né, de alguns projetos muito bacanas, desde a... Talento musical estudantil, talento da terra... Talento da terra, o cenário da MPB, do pop rock, do jazz, a gente conseguiu navegar em todos os meios, né, todos os estilos musicais e algumas outras expressões artísticas também, Sim. Mas o importante é a gente promover essa cultura, promover o entretenimento, o lazer, né? E não só pelo prazer que a gente tem, né, como produtores culturais há muito tempo, mas por uma questão realmente social, política, de gerar emprego, de movimentar a economia local e, como você disse, no Laura de Frentas tem muito artista. A gente tem uma cidade essencialmente turística, com um potencial incrível. E você movimenta uma cadeia, né, então você tem fornecedores de todos os tipos, você tem pessoas trabalhando, né, até na própria casa e fora da casa também, então você também acaba ajudando na renda, né, e na empregabilidade e aquecendo o mercado cultural. Então, Laura de Frentas, eu passo por Laura de Frentas, quando eu saio de algum show, eu venho por aqui por dentro, né, e eu venho reparando, né, então passo por aqui, vou lá embaixo, vou em Vilas, quase todas as casas, com música, ou seja, com voz e violão. Eu vou por aqui, vou até Ipitanga, então passando daqui até Vilas, sem brincadeira, são seis ou sete casas, todas com música ao vivo, rapaz. E, assim, volta a dizer, juntamente com você e outros amigos, eu me orgulho muito da gente ter sido precursor nisso aí, né, fazendo produção, fazendo locação de equipamentos, ou até artisticamente, o meu trabalho como DJ, né, o meu trabalho como produtor, trazendo excelentes produtos que já, que a gente já acompanhou, como o Bago do Jazz, Eduardo Cachaça, Rogério Grilo, Banda Feira, Banda Ea Jack, todos frutos e produtos aqui da nossa região e que cada vez mais estão se destacando no mercado, né, já no mercado regional, extrapolando os limites de Laura de Frentas, mas indo para Salvador e outros já fora do Estado também se promovendo. Então, fazer parte dessa história é uma coisa muito bacana. Isso aí, eu vejo que o mercado de agora, você tem duas coisas importantes, que são a comunicação, que agora você pode fazer sua comunicação, que são através das redes sociais e que funcionam bem. Você é jornalista e sabe muito bem a importância da comunicação. como é que você vê esse, enquadra a comunicação com a arte e com a gestão? Sem dúvida, Marcinho, hoje, o que você fala? A profissionalização do mercado de eventos, cada vez isso se torna mais prioritário, né? A gente tem a nossa formação na área de comunicação, na área cultural, mas a gente veio surfando no mercado e aprendendo com isso também diariamente. E hoje a gente vê que só os empreendimentos que têm realmente uma gestão, uma preocupação com qualidade, com a gestão profissional, esses é que vão para frente, né? Salvador, a Bahia, ainda estão um pouco aquém de outros mercados, né? Que a gente sabe, de sul e sudeste, onde a profissionalização é um pouco maior. Mas eu acho que é uma coisa que, acho e espero que seja uma coisa que a gente esteja mudando, né? E essa profissionalização, ela perpassa não só pela gestão do evento em si, mas como você falou, com a preocupação com a imagem, com a comunicação que você passa para o seu cliente, né? Com o atendimento, com a qualidade técnica de uma estrutura de som bacana, de luz bacana, de marketing bem feita. Nisso, a gente também fica muito feliz com o trabalho feito aqui no Blitz, né? Vou falar um pouquinho da nossa casa. Sim. A casa tem menos de dois anos, um ano e meio. E realmente é um, para a gente é um prazer ver o crescimento exponencial e rápido, que justamente é fruto dessa gestão preocupada em oferecer qualidade, né? Falando em comunicação, as nossas redes sociais hoje são, estão entre as mais fortes do mercado. E nada mais, nada menos, isso é fruto de uma preocupação. E sempre estar atendendo bem o cliente, respondendo prontamente todas as dúvidas, fazendo esse link do artista com o público, da casa com o público, ouvindo as demandas, o que é que o público quer ouvir, quer consumir, quer curtir, o que é que a casa pode melhorar. Então, assim, essa preocupação de estar ouvindo o seu cliente é fundamental. Então, acho que é inevitável. Você melhorando todo o seu trabalho de gestão, seja a gestão da comunicação, você fala da comunicação da casa, da comunicação do artista, da comunicação, até mesmo permitir que o público se comunique melhor com você, a certeza é que vai ter sucesso no empreendimento, acho que é garantida. Massa, e qual toque que você daria, já que a gente está falando de música, para os músicos? Eu acho que, acho não, acredito que a fase de a gente ficar esperando o telefone tocar para ser convidado já acabou. Eu acho que o músico, ele precisa ser empreendedor do seu próprio negócio. Então, ele tem que empreender a imagem, tem que gravar um material bacana, vídeos, enfim. Como é que você enxerga, como é que você escolhe as bandas ou os artistas para vir para cá? Hoje, a gente recebe diversos produtos, diversas propostas de banda querendo vir fazer um trabalho conosco, mas, volto a dizer, a profissionalização é tão importante, cara, porque, infelizmente, os produtos ainda são muito cruz. Então, falta essa preocupação de fortalecer uma rede social, de fazer um videoclipe bacana, não precisa ser um videoclipe caro, mas fazer uma boa gravação de um CD, faz uma gravação bacana de um show, entendeu? Faz lá um canalzinho no YouTube que é gratuito, um Instagram bem feito, pede a um profissional que faça um release, inclusive, recentemente, eu lancei no mercado um serviço que a gente está oferecendo, que é de assessoria, vou voltando a fazer o meu trabalho de assessoria de imprensa, mas voltado para o artista, porque eu vejo uma lacuna muito grande na comunicação dos artistas. Os releases são, em geral, muito mal feitos. É, você vai espremer mais, vai entrar no Instagram da pessoa, por exemplo, você... Não consegue extrair muita coisa. É assim, eu preciso ter um produto bem, assim, formatado para eu vender para o meu cliente, para o meu público, para que ele venha na casa, curtir a noite. Sim. Então, acho que tudo começa por aí. Uma foto bem produzida para que eu possa fazer um flyer bem bacana. Está vendo aí? Então, assim, essas preocupações, quem quer entrar no mercado tem que ter. É fundamental. Ele tem que ter... Ó, vai ter que ter um investimento mínimo. Qualquer empreendimento, qualquer negócio que você faça... E até, eu vou dizer até você, se você não tem uma grana, pô, mas faça um filme, até com o celular, bicho. Tipo, só um minutinho ali, mas faça bem feito, né? Exato. Grave vários... Escolha depois. Exato. Tira uma foto bacana, né, velho? Exato. Você recebe muita coisa que está fora do contexto? Infelizmente, sim. Já temos novos, já temos muitos produtos hoje, como eu disse. Muita gente se profissionalizando, mandando material bacana, que faz aquela foto de estúdio legal. E que, volto a dizer, às vezes não é grana. Às vezes é você se empenhar, fazer seu network, fazer a parceria, né? Conversar com um amigo que tira uma foto legal. Pois é. Um amigo mais velho, grande fotógrafo. Entendeu? Mas, é... Tentar, de alguma forma, preparar o seu material para a venda, né? Até para arranjar uma namorada, a gente se arruma em casa antes de sair. Não é? É isso. Então, por que você não vai se arrumar, não vai arrumar o seu produto antes de vender, né? Então... E não é esperar um produtor chegar, né? Não, não é, porque não... Acabou essa época, né? Acabou. Hoje são muitos produtos, são muitos artistas. A gente sabe que o mercado cresceu muito. Tem seus prós e seus contras. Isso. Hoje a gente sente falta do diferencial, né? A gente tem muitos produtos iguais no mercado, né? E aí, um dos diferenciais vai ser a qualidade do marketing que é feito. Porque, vamos dizer, eu posso ter 30 bandas de sertanejo. 30 bandas de axé. 30 bandas de forró. Entendeu? Muitas delas... A maioria vai ter um repertório muito parecido. Claro, uns são... A qualidade é um pouco melhor do que a outra. A experiência é um pouco melhor do que a outra. Mas, no final das contas, o que vai... A primeira impressão é a que fica. O que vai vender bem é o impacto que você causa no seu contratante. E depois, o impacto que você vai causar no público. No seu público, no público da casa ou do local, do palco, onde você for fazer o show. Tipo? Comportamento? Importante também. Ter uma atitude... Profissional, né? Profissional. Você tá ali pra trabalhar, né? Exato. Ter uma atitude profissional, bacana. Chegar a saber falar com o seu público. Mas também saber ser artista. Tá faltando um pouco isso, né? Tá faltando um pouco a volta do artista. Daquele cara intangível que fica ali em cima do palco. Que você fica ansioso pra dar aquele abraço nele. Mas também com os pés no chão, cara. Não pode ser tiradinho ou tiradinha, né? Na verdade, é só uma mística. Saquei. Que é bacana. A gente passou tanto por isso. Eu lembro das vezes que eu, adolescente, curtia vários artistas. Desde o rock ao brega. Eu ia pra um show de Reginaldo Rossi, ficava admirando aquele cara lá no palco com 10 metros de altura. Verdade. Mas isso, ele de lá, ele fazia aquele sorriso carismático que atendia todo mundo. Entre vários outros artistas que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de assistir. E isso é bacana. Isso faz com que o público se sinta motivado pra desafiar todas as barreiras e conhecer o seu ídolo, conhecer o artista. Acho que as sessões tem que pensar. Isso também é marketing. Pois é. Acabou nosso programa, velho. Professor Fábio, eu dou uma aula de produção. Tá vendo vocês? Fábio, muito obrigado, meu velho. Marcinho, tamo junto. Sucesso aí ao Blitz. Sejam todos bem-vindos. De quinta a sábado, a partir das 22 horas, as melhores atrações da cidade, né? Todos os estilos, uma mistura musical bem bacana. Vem pro Blitz. Vem pro Blitz. E assista o nosso agente. Obrigado, viu? Fique com Deus. Beijão pra vocês. Tchau, 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 tchau.